Dia 21 de setembro é comemorado o dia da árvore. O dia da árvore é uma data para as pessoas lembrarem da importância de cuidarmos do reino vegetal. Ao proteger as árvores estaremos nos protegendo, pois elas são sinônimos de vida, já que são grandes produtoras de oxigênio. Este dia é muito importante, não apenas por anunciar o início da primavera, mas também para que todos possam refletir e aprender a respeitar cada vez mais o planeta. Benefícios das árvores. Você sabia que as árvores têm muitos benefícios? Elas diminuem a temperatura do ambiente, atuam como filtro natural, absorvem gás carbônico e liberam oxigênio, humanizam a cidade e melhoram a qualidade de vida, preservam a biodiversidade no meio urbano, reduzem a poluição sonora, absorvem a água da chuva e embelezam sua rua e casa. Parte das plantas. Folha, flor, fruto, caule, raiz e a semente. Atividade. Responda em seu caderno. A árvore. Ela cuida de nos dar sombra, alimento e proteção e ainda limpo o ar combatendo a poluição. Cite outros benefícios que a árvore nos oferecem. O homem tem cortado muitas árvores. Você acha que isso é certo? Por quê? Responda essas perguntas em seu caderno. Agora você deverá fazer um desenho bem bonito de uma árvore. Você também pode usar sua criatividade e decorar a árvore da forma que você quiser. Olha essas opções que eu vou te dar. Você pode usar folhas para deixar a sua árvore bem bonita. Você também pode usar a sua mão para fazer o tronco e pintar com tinta. E não se esqueça do mais importante. Plante uma árvore. Um grande beijo e até a próxima atividade.